A sexta-feira será de tempo nublado com pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Os ventos devem ser fracos e moderados e a possibilidade de temperaturas bem altas para o inverno, já que o dia pode registrar a máxima de 27 graus em algumas áreas. A mínima no estado deve ficar em 10 graus. No Vale dos Sinos, a sexta-feira terá muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A mínima fica em 15 e a máxima em 19 graus. No Vale do Paranhana, o dia será de tempo nublado com pancadas de chuva. O sol pode aparecer em curtos períodos e a temperatura varia entre 15 e 20 graus. O Vale do Caí também terá uma sexta-feira de curtos períodos de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A mínima fica em 15 e a máxima em 19 graus. Na região das Hortências, o dia será nublado com pancadas de chuva ocasionais. A mínima fica em 14 e a máxima em 21 graus. No Litoral Norte, a sexta-feira terá muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A mínima fica em 16 e a máxima em 18 graus. E no Vale do Gravataí, o dia também terá curtos períodos de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. A mínima fica em 15 e a máxima em 21 graus. No Litoral Norte A mínima fica em 15 e a máxima em 21 graus. E no Vale do Gravataí